E aí, mano? Acabação! What if? Só pra avisar, né? É like no vídeo! Aí, o Castanhari mandou, vai lá! 200 mil likes agora! 40 milhões, eu duvido! 40 milhões de likes! No Youtube! Para vídeos de Pokémon! Tem um gordo! Nossa, a gente tinha começado a partida! Fala neles! Tem que pegar o objetivo, gente! Eles vão pegar! Ai, merda! Peraí! Onde é que a gente tava mesmo? Eu tava na treta, eu preferi fugir mesmo assim! Tô nas costinhas, deixa eu ver se eu consigo colar nisso! Lúcio! Morre, Lúcio! Morre, Lúcio! Não morreu, Lúcio errei! Ah, ficou gelado! Ah, que merda, mano! Nossa! Opa, levei alguém ali na bombinha! Caí na trap do Junkrat e ainda fui puxado pelo porco! Ai, meu Deus do céu! Pedro, chegamos! Estamos aqui com o almoço! Ganhando! Nossa! Que mentira! Eu fui pular com o gorilão e o gordo, baleia! Não sei se vale a pena chamar o Pedro não, velho! Deixa eu ver aqui! Ai, meu Deus do céu! O que ele tá com o almoço? Tá chato? Nossa! Ai, meu Deus do céu! Caralho! Calma, Fatish! Alguém mata esse Junkrat, pelo amor de Deus! Cadê ele? Cadê ele? Fala onde ele tá! Ali, ó! Tá lá! Já chega! Ai, que merda! Eu me emocionei, gente! Eu me joguei no buraquinho! Peguei o Junker! Peguei o Junker! Peguei o Junker! Peguei o Junker! Mano, o Junkrat, tu encosta nele e tu explode, velho! Ele é tipo volátil! Nossa, que dá uma raiva isso! Ele quer matar ele, mas não matei e ele me matou! Sai daqui, amigo! Nossa, Junk é muito difícil jogar contra Junk de Tracer, mano! Que acha? Nossa, ele dá pra me anular demais, velho! Se eu pisar numa bomba dele, eu morro! Ah, não! Mentira, cara! Pelo amor de Deus! Tava longe pra caralho quando ele me ganchou! Deu medo desse porco me ganchar! Nossa! Eu morri, eu fui tão alto que eu saí do mapa girando estrelinha no céu! Ih, foi das costas, hein! Fudei outra vez! Caramba! Vamo reunir, ó! Mataram todo mundo! Vamo se reunir! Eu bati de cara numa parede, mano! Espera, Castanha, não avanço! Passa, não! Juntem-se a mim! O louco! Eita porra! Vendo aqui, hein! Fiquei escondidinho! Tchau, Tchau! Fério? Ah, mano! Não dá pra eu lutar contra a Mei! Ah, mano! Mais incrível isso, velho! Jota! Fiquei escondidinho! Fiquei escondidinho! É uma Junkrat lixo, não é possível morrer, filha da puta. Vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar, vamo pegar. Ah, soltaram a batida. Boa, matando uma boa caralho. Nossa, alguém deu um bocão na gorda ali, que meu Deus. Morreu, boa time. Chegamos. Eu tô em Samas. Eu tô em Samas. Jesus. Vou encher o saco deles lá na frente. Ô, louco. Aí sim, hein, tio. Time, o que significa uma pessoa ter quatro medalhas de ouro? Que ela é relativamente boa. Então eu sou relativamente bom aí, querido. Eu ia falar que eu não tava na parada. Calma aí que eu acabei de tirar só medalhinha de ouro pra ti, desculpa aí. Não queria falar nada, mas acabei de pegar só medalhinha de ouro. Pegou qual? Ah, eu tinha pegado a de abate. Ah, pegou a de eliminação, filha da puta. Ah, porra, castanhado. Não, tá bom. Fiquei com três medalhinhas de ouro. E uma de pratinha. Eu dei um boost aí no final agora. O funk roubou agora tudo no final. É, peguei medalha de ouro dos skills. Você ficou com dez abate, então, castanha? Não, eu fiquei com nove. Eu tava com nove e tava ouro. Ai, que eu vou ser ruim. Vai pra tico, vai pra tico. Eu não acerto essa sexta nunca, cuzão. Aqui, aqui, aqui. Que possível, mano. Porra, meu maior sonho nesse Overwatch é acertar a sexta, viado. Eu nunca acertei essa droga aqui. Eles fizeram de uma maneira tão difícil que é realmente pra... Tem que ter algum esqueminha na internet. Tipo, personagem que você tem que ficar olhando pro lugar certo. Nossa, que bom que isso. Essa parte aqui, mano. Eu odeio aquela parte aberta, mano. Pô, isso aqui é bom pro meme do macaco, hein. Eu adoro jogar de Genji nesse pico aqui. É bom porque tu fica subindo lá no bagulho. É, não. E você pode ficar pulando e... Nossa, me custou. Tá, nós tomei aqui, ó. Sério? Acabei de ver. O lucido de vocês foi esmagado na parede. Tô lá errado. Meu Deus do céu. A gente não começa ganhando objetivo, né? É bem raro. O importante é terminar ganhando objetivo, né? Pois é. Mas é o que a gente normalmente faz. Ih, porcão. Ah, não. Não, 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 não. Ela virou gelinho lá pra fora. Ah, o soldado, filha da puta, pegou meu life. Ah, meu Deus do céu. Ele viu que eu ia pra lá, olha. Tava só me esperando. Tom. Quem era o soldado antes? Ah, ele só tava batida lá dentro, mano. Ah, que bom. Vou chegar lutando aqui. Nossa, eles tão com 41. Vai lá, vai lá. Morri. Opa, eu tive. Eu me teleportei. Pô, eu pensei que ele tinha paredinha, mano. Eu pensei que ele tinha paredinha. Normalmente tem paredinha, eu consigo bater. Nossa. Ó, o Lush tá com o Lush. Ou quase. Ah, ele tem Mei. Às vezes eu esqueço quão insuportável é a Mei. Caralho, pão, que eu tô pra morrer. Tem o martelão. Ele só chacoalha o martelo dele em qualquer direção e me acerta. Tipo, ele nem tá mirando em mim. Eu tô com o Lush aqui. Caralho, pão, que eu tô pra morrer. Ele só chacoalha o martelo dele em qualquer direção e me acerta. Eu tô com o Lush aqui do Guri. Vamo entrar todo mundo junto e tu faz isso. Vamo, vamo, vamo. Pra jogar os cara pra fora. Já manda um Z aí pro pessoal. Ah, esclacharam. Não, foi o nosso, foi o nosso. Foi um. Vai pega ele, pega ele, pega ele. Caralho. Até quatro aqui, cuzão, nessa brincadeira. Pega ele. Ah, mano, o soldado me pegou, velho. Peguei, peguei, matei. Pegamos, pegamos. E acho que alguém tá com a medalhinha de Orenha Bate. Eu também, Z9. Z9, eita cuzão. Eita cuzão, os caras tão jogando demais. Só morri muito. Ó o Orango, Orango. Lá vem o Orango. Lá vem o Orango. Ixi, ó ele eu tô, Macacão, eu tô. É, Macacão. Nossa, ele me deu double boost, cuzão. Nunca vi isso. Puto, 99. Eu não tinha prestado atenção. Também não, eu tava do lado do negócio ali. Tava concentrado, morrendo. Caralho. Eu queria ver o... O gorilão me empurrou pra fora, quando eu tava morrendo eu usei o pulo do Macacão pra voltar. Quando eu voltei ele me matou de novo. Mano, eu odeio esse ponto. Eu também. Nossa, eu também odeio. Ah. Aqui tá então que eu entro e é GG. Não me emociona, Pedrinho. Tocou, mas putz. Só porque o Pedrinho que tá jogando o benzinho agora de Reinhardt, ele é. Eu acho que eu vou de soldado. Mas você se alistou um exército antes, fez continência, bateu continência... Eu fiz, eu fui. Também eu fui negado. Eu também. Ah, você é anão? Excesso de contingente. Eu não tinha tamanho pra fazer o exército. Eu não tinha tamanho pra fazer o exército. Eu não tinha tamanho pra fazer o exército. Gravidade própria pra levar tiro e isso aí. Cheguei lá com o nariz quebrado, enfaixado. Pior que eu no exército foi assim. Eu fui no exército, fui aprovado, aí na parte dos exames é que eles me tiraram. Teve amigo meu que foi logo tirado. Eu fui tirado de primeira. Ah, é excesso e tal. Eu não. Eu fui, tive que fazer o exame, tive que ficar pelado. Assoprar no dedão pra ver se o meu pau inchava. A porra toda. Mas aí, inchou? Matei o macaco! Não, eu não tinha tamanho mesmo pra fazer o exército, cara. Eu fui reprovado pelo tamanho. Pô, os caras fizeram isso de maldade, mano. Caralho. Mas você queria o exército? Não, você não queria, né? Não, não queria. Eu falei que não queria. Só que mesmo assim eles quiseram o que eu quisesse. Putaria. Quiseram o que você quisesse. Faz certo. É, eles quiseram o que eu estivesse lá. Eu não queria. Alguém queria te comer, né? Não, não deixa ele pegar. Ah, eu não vi que ele ia pegar essa porra. Deve ter pego. Olha ela. Ai, meu Deus. Eu preciso correr porque eu to com o ult. Pega um jump red, caralho. Você está na primeira. Boa time, estamos segurando isso aqui como? Boa time. Tiveram que soltar a batida aqui. Boa time. Nossa, maravilhoso esse jump. Eu vou ficar aqui meio recuadinho. Porque se alguém der backdoor eu pego. Gorila vindo. Olha o bicho vindo. Vai formar uma ult aí. Do gorilão. Tirem esses merros do meu combo. Ah, não acredito. Estou louco. Sente consciente manter esse hold aqui. GG, queridos. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, me pegou. Nossa, eu tava... Eu tava embrasadíssimo, viado. Tô 29 barra 8. Seguramos ou perdemos? Castanha, cuidado com o junk aí. Ele é que tem que ter cuidado comigo, cuzão. Oh, vai, vai ultar, vai ultar. O reaper vai ultar, prepara. É, tá com cara de ult. Que agora é a hora do show dos poderosos. Morreu. Come, come, come a gorda. Come picolé. Boa. Ah, morreu. Um por um agora, um por um agora. Vai, 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 vai. Ah, tinha que ser o junk rat me matou, né? Lança eles pra longe. Nossa. E alguém pegou o ouro. Meu Deus. Eu, 32. Peguei bronze. Peguei prata, 31. Ah, agora nessa aí? Puta que pariu, mano. Inspirei, véi. Cê é louco. Sensacional, time. Ah, eu até vi. Eu até sei qual que é essa daí. Não vi, não. Foi no finalzinho aqui agora, ó. Lá na base deles, ó. Ah, ele me... Levou dois. Ah, não. Não foi o do nosso, não. Foi outro. Acho que é outro. Nossa, foi isso? Ah, não. Ah, tá. Beleza. Tem um quadro aqui, ó. Bonito. Mas eu vou votar em mim. 32 eliminações, exclusão. Tá bom, Patife. Só porque é o seu vídeo. Viu, obrigado. Isso. Vou votar em você ainda. Vou deixar um like aqui no YouTube, ó. Vou colocar com a minha conta aqui, ó. Aí, ó. www.patifeyoutube.com Patife. Patife. Aqui, ó. Vou entrar no vídeo agora que tá upado, já editado e dei o like. Editado. Ainda bem que eu não edito, então já deve tá lá mesmo. É nóis. Beijo. Fui.